São Paulo, Brasil. Um assaltante de banco desequilibrado mantém uma caixa assustada como refém, ameaçando cortar a garganta dela. A sensação naquela hora da faca em meu pescoço foi horrível. Durante horas a polícia tenta negociar sem sucesso. Ela estava bastante nervoso, bastante exaltado, disposto a qualquer coisa. Rosalina Mendoza sabe que a lâmina afiada está apenas a centímetros de sua jugular. Ele tirava a faca e colocava a faca em mim. Finalmente o Tenente Paulo Henrique vê uma oportunidade... ...e o ataca num ímpedo. Na verdade ele se assustou, ele não esperava que alguém pudesse alcançá-lo. Rosalina escapa enquanto os policiais prendem o assaltante. Eu saí correndo, meu único pensamento foi estou livre e estou bem. Quanto ao Tenente Henrique, é um modesto policial que acha que só estava cumprindo com o dever. Hoje eu me sinto gratificado, me sinto muito feliz como policial por ter tido a oportunidade de ajudar uma pessoa em perigo. Obrigado. Obrigada. Obrigada.